Os apaixonados por tatuagens marcaram presença no terceiro Amazon Expo Tatu, no centro de convenções do Manaus Plaza, na avenida de Jaume Batista, zona centro-sul de Manaus, na tarde deste sábado, 28 de julho. Um momento assim que a gente consegue ver a força que a cena tem, a cena da tatuagem tem em Manaus. Eu particularmente sou fã do Afrânio. Coloquei o nome da minha tua esposa e o meu nome. É um amor eterno. Marco Chador, um dos organizadores do evento, falou das novidades desta edição. Lógico, o nosso foco principal é a tatuagem, mas a gente está com todos os atrativos para quem curte um evento, um evento de entretenimento diferenciado na nossa cidade. O tatuador Afrânio Pires afirma que o Amazonas tem uma nova e boa safra de tatuadores. Está crescendo o número de tatuadores e bons, excelentes tatuadores, estão mais voltados para fazer uma arte de qualidade, com segurança e tudo isso é muito importante. O Amazon Expo Tatu vai até a meia-noite de domingo, 29 de julho.